Oi gente, tudo bem? Tá no ar a quarta aula no TIC FITAS Como é homem? A DICAS FITAS Gente, essa máquina é pra se 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 citar Se se citar, se se citar, se se citar Eu vou fazer agora pra você ver Pronto, já me decentei Oi, eu vou... É lá do sal Aqui são decepções Aqui pra pregar o carro, tá difícil, não Vou ligar a água Aqui tem que fazer força Terminei aqui Eu vou dizer como é o nome dessa máquina Dessa máquina, ela é... Eu não sei não Eu não sei de jeito nenhum Dizer que eu não vou dizer Eu não vi ela sendo resistida Ia me pesar Saber quantos quilos eu tô pesando Tô pesando 42 quilos Um peso, um bode magro Agora eu vou malhar pra ganhar a máscara Massa Agora eu vou mandar... Eu vou fazer uma filmagem Nessa máquina, calfanhota É, eu vou confiar lá nessas bichas nojentas Isso é uma privacidade Se eu sentar aqui, o bicho vai passar lá Aí eu tenho medo de eu cair, homem Não, eu botei o cotovela aqui Foi do jeito que foi, avali Eu tô um pouco minha confusa com isso Fio que ela vai passar pelo carro Sique enfim melanoma Está na ilustrada Está vistagliavor Está viscająca Você está transitioned Somos E aí é de aí, é de Zé que maia. Tudo bem, pessoal? Essa máquina que Zuzu tá, é máquina pra maiar o doçal, as coxas, certo? Então, Zuzu, isso aqui a gente vai fazer remada abaixo. Isso aqui é remada abaixo, isso aqui é pra gente regular a máquina. As pessoas altas usam dessa forma, porque fica mais longe da máquina e os braços são maiores, segura aqui. Como você é baixinho, nós levantamos aqui, você vem mais pra frente e a perninha não coloca aqui, ó. É sempre aí onde você tá, você segura forte, firme e puxa agora. Aí se pegar os pesos mais, aí não pode, porque é pesado. Como tem pouquinho peso, você vai conseguir, vai, vamos ver se você consegue. Puxa, puxa isso, vai soltando devagarzinho. Pode soltar? Soltei aqui, só. Aí vai soltar a amplitude do seu corpo, certo? Essa máquina aqui você chama gravítio. Gravitio. Certo? Se não é cafanhoto, não. Eu uso o peso do seu corpo. Não é uma máquina muito comum não, que você encontra em qualquer academia não. São poucas academias que tem essa máquina. Então ela serve pra vários exercícios. Como nós estamos treinando costas, eu vou mostrar pra você como é que serve esse exercício pras costas, certo? É, bota um pé aqui, segura aqui, aí peguei aqui, aí coloquei o joelho aqui. Ó, segura aqui em cima. Certo. Pega aqui. Segura lá no outro lá, no outro, vai, solta. Bota o joelho em cima, isso. Aí ela vai descer, ó. Aí já ela descer, eu vou cair. Vale agora. Você puxa, puxa. Como? Puxa aí, puxa pra cima. Puxa o quê? Aí. Fala meu Deus. E se ela subir, pelo amor de Deus, ela vai lá no meu braço. Homem. Olha pra frente. Pronto, agora só, agora cai, pelo amor de Deus. Fala meu Deus. Ai, vai dar dor nos braços, homem. Vai, vai descer. Fala meu Deus, eu tô com medo. Puxa com força. Homem. Vai. Pelo amor de Deus, eu posso cair daqui, ó. Pelo amor de Jesus, ó. Vai, Zuzio. Puxa, puxa, puxa. Puxa, Zuzio. Vem, vem da senha. Ah, meu pai do céu, como é. É perigoso, né, essa máquina. Não, quem não sabe... Que é pra isso que servem os professores, os treinadores. Pra tá perto do aluno, pra não deixar de se machucar de forma aleatória, entendeu? Com certeza. A segurança em primeiro lugar e depois vem a questão da saúde, do treinador e da saúde. Então, tem o cuidado com isso. Querem treinos seguros, vem pra cá. Pro seu treinamento, o anjo é feito nos raros de glória, que aqui vocês vão ter todo o acompanhamento necessário pra mudança de físico e pra sua qualidade de vida. Terminei a aula de dorsal, espécie sem acostar, já fiz bíblia, agora eu vou embora. Boa tarde, tudo de bom pra você, galera. Dica Fitness com Zuzu.